Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo Vamos ver como se escreve Jesus em chinês, ok? Em carácter chinês, enfim, também vamos ver a pronúncia, certo? Ok? Está preparada? Vamos lá Temos aqui a folha limpa, né? Vamos ver como se escreve o nome do mestre Não sei se vai dar para ver Jesus e isso, vamos melhorar aqui um pouco Deixa eu ver aqui uma caneta mais escura Ok? Vamos ver aqui Se esse azul está bom Vamos ver como se escreveu Pronto Então temos aqui o nome Jesus em chinês Yesu, ok? Yesu, yesu, ok? Está aqui, yesu, 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 Jesus, ok? Agora falta assinar, vamos lá Hoje é 13 Hoje é 14 Do 1 21 Ok? Agora você já sabe como se escreve Jesus em chinês Yesu, ok? Muito obrigado Por ter assistido até aqui God bless you Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau